A reforma tributária volta à pauta. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos. Estamos aí começando mais um mês, mais uma semana, um ano correndo. E não é à toa que os deputados e senadores estão preocupados com as pautas. Porque nessa correria daqui a pouco tem eleição municipal, a gente conhece o Brasil, o Congresso fica paralisado e nada acontece. Por isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já determinou, depois de uma semana em Alagoas, que essa semana é gás total. Total foco em cima da conclusão da reforma tributária. E que, para lembrar a vocês, já foi aprovada, já foi concluída como reforma. Mas há uma série de outras definições que realmente mostram o que vai acontecer na vida prática de todos nós, seja do Brasil, seja do cidadão. E é isso que o Rudolfo Lago vai nos explicar, hein? Começando pelas consequências da reforma tributária, agora que ela chega na sua fase final, para o nosso país, Rudolfo Lago. Então, pois é. O que é que nós agora precisamos? Como bem lembrou o Alexandre, a reforma tributária foi aprovada ainda no ano passado. Mas o que precisa ser feito agora? A regulamentação da reforma tributária. Para a gente exatamente saber quanto vai pagar de imposto, qual a alíquota, como é que esse imposto é recolhido, né? Enfim, e aí poder determinar como é que fica o valor de cada coisa, de cada produto, de cada serviço que a gente consome. Essa reforma tributária, é bom a gente lembrar, é sobre isso. É sobre o consumo. É sobre o que você paga quando compra um produto ou quando contrata um serviço, né? E é isso que agora, então, a ideia é que ainda essa semana, o primeiro projeto de regulamentação, são dois projetos, o primeiro projeto de regulamentação, mas que é, no caso, o mais importante para a vida da gente, porque justamente ele vai determinar essas alíquotas aí dos impostos, a ideia é que ele seja entregue na quarta-feira o grupo de trabalho para que, então, ele comece a tramitar e vá ao plenário até o final desse semestre. O segundo projeto, eles ainda querem também entregar ainda esse semestre. Então, vamos lá. Nós temos aqui, de ponto de vista, estados, municípios e cidadão. Isso é o que a reforma tributária vai impactar, a vida de todos nós. O país é um todo, mas o país é formado de cidades e de pessoas. Então, o que a reforma tributária, Rodolfo Lago, vai modificar com relação aos estados e municípios? Então, ele vai tornar a tributação mais simples. Hoje, você tem aí uma série de impostos federais, estaduais, municipais, que você vai pagando e, às vezes, nem sabe que está pagando. Ele vai tornar mais simples, porque você vai ter dois impostos, que são chamados impostos sob valor agregado, impostos que você paga no final, na hora que você compra o produto, e esses impostos vão substituir impostos atuais que estados, municípios e a União cobram. ICMS, IPI, ISS, Piscofins, esses impostos que deixam de existir para existir. Então, o que eles vão chamar de imposto sobre bens e serviços, que é cobrado pelos municípios e pelos estados, e a contribuição sobre bens e serviços vai ser cobrada pela União. Então, no final do processo, lá na hora, você paga e tal, e vai, muito provavelmente, saber quanto é que você está pagando de imposto. Quem já viajou para o exterior, em alguns lugares, você sabe, né? Quando você compra o produto, o cara diz, ó, o produto custa tanto e isso aqui é imposto. Você vai ficar sabendo isso com mais clareza. Então, é bem interessante, simplifica o processo. E aí, o que é que vai acontecer agora, Alexandre? Só concluindo antes de retornar para você. Esse projeto agora vai determinar qual é a alíquota, quer dizer, quanto é que então você vai pagar sobre cada produto, o que é que não vai pagar imposto, que são os produtos da cesta básica, o que vai pagar mais imposto. que é o que interessa, né, Rodolfo Flávio? Exatamente. Porque essa reforma tributária, porque vocês entendem, o Rodolfo explicou muito bem, mas em linhas gerais, é uma racionalização da cobrança de tributos. Todo país, para viver, tem que cobrar tributos. Não tem como a gente fugir disso. A receita que é vinda dos tributos é que mantém não somente o país funcionando, mas até os investimentos que melhoram a vida da população. E aí, chega o ponto. Onde é que essa reforma tributária vai mudar ou beneficiar a vida de todos nós? Então, é bom. Primeiro, é importante vocês saberem que isso ainda, na prática, demora um pouco. Tem um tempo de transição. Bem lembrado. Não vai ser imediatamente. Mas, enfim, vai chegar um momento lá que então você vai começar a pagar esses novos impostos em substituição aos atuais. Já cria aí uma situação de horizonte, com a simplificação, que talvez já traga alguma melhora econômica para a gente. Mas, enfim, as discussões aí dessa semana, inclusive os deputados trabalharam no domingo, Alexandre, veja só, para concluir isso aí, estão definindo ali, por exemplo, agora, o que vai ficar na cesta básica. A cesta básica não vai pagar nenhum imposto. Zero alíquota. Então, é a discussão dos produtos esses aí que a população mais consome. Então, macarrão, feijão, arroz. Então, há uma discussão agora para entrar também. A carne, o frango e o sal na cesta básica. E aí, o que compensa isso? Eles estão criando um negócio que eles chamam de imposto seletivo, ganhou o apelido de imposto do pecado, que são aqueles produtos que você vai pagar o imposto mais alto porque eles fazem mal à saúde ou fazem mal ao meio ambiente. Então, aí entra cigarro, bebida, aviões, embarcações, lanchas, alguns tipos de agrotóxicos, que são, enfim, produtos que fazem mal ou à saúde ou ao meio ambiente. Aí, agora, tem uma discussão ainda que está rolando até nesses próximos dias. Hoje vai ter mais uma reunião para definir o que que entra nesse imposto seletivo. Você explicou muito bem, Rodolfo Lago. Agora, sim, uma coisa também que tem que ser colocada, antes a gente concluir o nosso conteúdo de hoje, é a importância da sinalização que o Brasil dá para fora. Porque nós vivemos também, como nós dissemos agora, que o país precisa dos impostos para viver, um país também precisa de investimentos para crescer. E o que sinaliza para o mundo exterior, ou principalmente para os investidores, que um país vale a pena colocar o seu dinheiro, lembrando que ele pode colocar em qualquer lugar do mundo, é que o país tem regras consolidadas, que são respeitadas, que tem uma forma de tributação que pode ser justamente como o Rodolfo Lago falou, vista por quem está pagando. Ou seja, um país mais transparente nos seus gastos e na forma como ele cuida do dinheiro. Isso faz com que o investidor internacional veja o Brasil como um potencial local para colocar o seu dinheiro. E isso nos ajuda também muito. A reforma tributária é outro sinalizador efetivo de positividade para investimentos no Brasil. É isso aí. E esse reflexo já deve ser imediato. Quer dizer, se você ainda vai levar um tempo para passar a pagar os novos impostos, esse reflexo na economia, ele já deve ser mais rápido. Quer dizer, a forma como se enxerga o Brasil como um país onde você tem um sistema tributário mais simples, mais fácil de se compreender. Eu acho que a gente conseguiu aqui entregar o que a gente tentou desde o primeiro momento, que é fazer o que a gente chama no jornalismo de matéria de serviços. Ou seja, a reforma tributária voltou à pauta. Ela vai ser agora, de fato, nessa semana continuada. E segundo, o que é determinado pelo próprio presidente da casa, em pouco tempo, talvez um mês, ela esteja, de fato, completamente concluída. E a gente está levando para vocês o que vai acontecer na vida de todos nós e do Brasil. Mas aqui a gente conclui, Rodolfo Lago, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho